Música Balanço Geral, oferecimento Vestibular Fainor, tenha uma carreira de sucesso, inscrições abertas. Olá, boa tarde, está no ar para você a partir de agora Balanço Geral, hoje sexta-feira, 12 horas, né? Para você poder ficar antenado com o horário, meio-dia em ponto. E já para você o Balanço Geral, sexta-feira, até 1h45 da tarde, você bem sabe que o melhor da informação passa por aqui, tudo o que está acontecendo em Itabuna e região. Aliás, um abraço a todos do sul, extremo sul e sudoeste baiano, que carimbam cada vez mais o programa Balanço Geral, a TV Cabrela e Record Bahia, com esta audiência cada vez maior. Nosso muito obrigado e desejando uma ótima tarde a todos vocês. Fica com a gente até 1h45, porque tudo o que aconteceu, tudo o que está acontecendo, pode ter certeza que passa primeiro aqui. A notícia sempre com credibilidade, passada da forma como ela deve ser passada, você bem sabe disso. Hoje a Silmara Souza no comando do programa, que deram um castigo ao Tom Ribeiro, né? O titular do programa, mandaram ele para Porto Seguro, né? Daqui a pouquinho o Tom Ribeiro no link ao vivo, direto da cidade das praias, da cidade turística, a bela cidade de Porto Seguro, que também nos permite ter uma audiência cada vez maior. Então, beijo especial, não adianta que hoje você não vai tirá-lo de sério, porque ele está em total sintonia. Também não adianta que você não vai me tirar do sério, né? Pode ter certeza. Viu, gente? Então, toda a equipe aqui já posta para permitir que você que está em casa, você que está no trabalho, chegou da escola agora, se preparando para trabalhar hoje à tarde ou ir à escola, obrigado pelo carinho da audiência, eu sei que você é prato na mão, olho na televisão, está sim de informação para você no programa, tanto daqui como também da cidade de Porto Seguro, do extremo do estado, também do sudoeste do estado, notícias de vitória da conquista, um abraço a todo o sudoeste do estado, acompanhando o balão em geral. Daqui a pouco... Ah, já vou direto isso? Link ao vivo direto aqui em Porto Seguro. Deram hoje um castigo ao senhor Tom Ribeiro. Mandaram que ele fosse para Porto Seguro. Loura, segura o programa, porque o Tom Ribeiro vai estar em Porto Seguro. Castigo, né? Cidade das praias. O que é isso? Isso é muita pirrata, não é, apresentadora? Isso é muita pirrata. Eu não estou acreditando que eu estou vendo não, gente. Isso é muita pirrata comigo. O senhor Tom Ribeiro, por que você está fazendo isso comigo, moço? Pô, minha filha, boa tarde. Boa tarde, Tom. Eu não sabia. Segura aqui, produção, por gentileza. Eu estou aqui curtindo uma piscina maravilhosa, quase 40 graus aqui em Porto Seguro. Eu estou aqui, meu irmão, num local maravilhoso. Você está com inveja de mim, Simorinha? Você está com inveja? Muita. Mas eu estou com muita. Olha a minha cor, gente. Nunca mais uma praia, uma piscina, nada. Não é aí. Você está branquinha mesmo. Que castigo que deram a você. É, você está branquinha. Você tem que ficar, Simorinha, igual viu, né? Mas está beleza aqui. Está gostoso. Nós estamos aqui em Porto Seguro, ao vivo, como você disse. Boa tarde, Silmara. Boa tarde. Primeiro, eu quero parabenizar você pelo link da manhã, viu? Arrebentou aí. Parabéns a você e toda a nossa equipe aí do Balanço Geral. Pois é. Obrigada. A TV Cabralha Recó Baía, a partir de hoje, começa a viver uma nova etapa da sua história aqui em Porto Seguro. Um negócio muito bacana. Hoje à noite, nós teremos um coquetel aqui. Olha como é que eu estou aqui, bem à vontade. Você já viu, né? Eu estou aqui de gola polo, saí da gravata, do paletó, estou de bermuda, estou aqui à vontade. Olha quanta gente bonita nessa piscina aqui. Mostra aqui. Mostra aqui, Eduardo, querido. Olha só. Quanta gente bonita aqui nessa piscina. Aí, Sil, aí que é da inveja mesmo, né? Aí que é da inveja mesmo para a gente, rapaz. Pare! Agora, dá uma olhada aqui. Dá uma olhada aqui. Vem cá comigo. Vem cá comigo agora. Dá uma chegada aqui. Presta atenção, Silmara. Você está em Porto Seguro. Um calor maravilhoso desse. Uma piscina dessa. Mas eu não posso pular ainda, hein? Mas eu vou convidar você para pular comigo qualquer hora dessa aqui, nessa piscina aqui. Não, tenha dúvida. Nesse riso aqui, que é a coisa mais linda do mundo. Uma maravilhosa mesmo, viu? Você está com inveja? Fala aí, fala aí. Muita inveja, Tom Peire, sabe? Na verdade, aqui em Itabuna está aquele calor. Você sabe que eu sou caloresta, que eu amo praia, que eu amo a piscina, gente. Estou aqui no estúdio. Vou apontar a barra com os meninos para poder trazer o ar-condicionado para mim. É brincadeira, uma coisa mais linda. É, eu posso imaginar, viu? Eu posso imaginar. Deixa eu dar uma voltinha aqui, ó. Olha quanta gente bonita sentada aqui. Pode falar com a senhora, madame? Como é que é teu nome? Cecília. Você é de onde, dona Cecília? Eu vim de Brasília. Brasília, Brasília. Deixa eu falar uma coisa pra você estar em casa. Tem muita gente aí, muito repórter, que fala assim, ah, Brasília, só mora a gente lá, Marajá, nada disso. Brasília é uma terra maravilhosa. Tem muita gente boa. Agora, tem um monte de político que a gente elege, né? Até fora de Brasília, e que manda pra Brasília que não faz nada. Mas Brasília é terra de gente que trabalha, gente honesta. O que a senhora faz da vida? Não é política, não, é? Ah, eu sou servidora pública. Ah, que bacana. Primeira vez que vem aqui da Bahia, não? Não, primeira vez não. Eu sou de Montes Claros, é bem pertinho, eu tava sempre aqui. Beleza, um beijo pra senhora, obrigado, hein? E você aqui, você é o marido dela, meu irmão? Como é que é teu nome? Deixa eu falar com você aqui. É Cláudio. É um cara bonitão, velho, ó, Silmara. Casal bonito. Ele deve ser brancão pra caramba, só que tá queimado aqui, velho. Vem pra Bahia, vai queimar, velho. Você é de Brasília também, Montes Claros? Eu sou de Belo Horizonte, mas a gente mora em Brasília. Em Brasília. Você faz o que também, servidor público? Sou advogado. É advogado? Olha, tamo falando com o bacharel aqui em direito, hein? O senhor exerce a função mesmo? Exerço. Você é advogado lá em Brasília? Sou, tenho escritório. Beleza. Qual é a sua especialidade? Cível, trabalhista? Pergunta tudo aqui, viu? Daqui a pouco eu pergunto a sua altura e tal, se você anda de paletó, se tá malhando muito. Qual é a sua especialidade na advocacia? Opa! Eu mexo com direito administrativo e direito civil. Pronto, esse é o cara, viu? Agora, por favor, não se separa não. Se separar, procura ele. Obrigado, viu, meu irmão? Tudo de bom pra você. Vem cá comigo, olha pra aqui, ó. Olha quem eu tenho aqui. Eita, meu Deus do céu, ó. Não beija a boca, não, que é problema, mas nós estamos ao vivo, hein? Olha pra isso aqui, ó, bai. Baixinha é perigoso, viu? Aqui é o Calipso da Bahia. Esse cara é um figuraço, bicho. Olha o que você tá segurando aqui, né? Olha lá, você tá ao vivo. Você tá ao vivo. Olha, a família brasileira tá acompanhando o balanço agora, hein? Tem um advogado ali, viu, bai? Eu tenho medo de baixinho, que baixinho é perigoso, viu? Mas não é o meu caso, eu sou tranquilo. Mas que massa, você tava dançando ali, agora há pouco, na beira da piscina. Eu tava ali no primeiro andar e fiquei, ah, eu disparei dando risada. Achei lindo, achei lindo esse seu personagem. Isso, é a Shoelma, né? A gente tem Claudinha Bagunceira da Madeira. A gente tem bastante personagens, né? Essa é a Shoelma. O Chimbinha tava aqui também. Eu faço um show particular pra você também. Beijinho pro estúdio, quem tá ali... Beijinho! Beijinho pra você. Dança um pouquinho pra gente. Como você tava dançando na beira da piscina. Vamos lá. Vamos fazer a Anitinha? A Anitinha. Prepara que agora é hora do show das poderosas que descem... Prepara que agora é hora do show das poderosas que descem... Beleza, Belaya. E essa música, um abraço pro Oswaldo Bispo, que é a música dele, viu? Olha que massa aqui, que bacana. Faz esse show, você faz vários personagens também aqui no Rio Sócrates. Você arrasou? A gente tem vários personagens, a gente vem de Curitiba, né? Tem um trabalho bacana, a gente vem cuidar dessa área de lazer do resort. Espero que vocês estejam gostando, né? A gente tem show humorístico, esquetes, bastante coisa bacana. Parabéns! E quem puder vir conhecer a gente, tá? Muito obrigado. Vai ser um prazer receber vocês aqui. Sempre com... Tem Mamona Assassina, tem bastante show humorístico. A pessoa vai gostar, vai se divertir. Esse é o Rafa, figuraça. Esse chapéuzinho aqui, fica lindo aí você. Lindo. Um beijo, gente. Um beijo no ombro, te amo, tá? Obrigado, valeu. Tá bom. A gente almoça. A gente almoça. A gente almoça. Tá bom. Tchau. A gente almoça. Um abraço, um abraço. Figuraça, viu? Deixa eu falar aqui com o diretor Marcelo Almeida, que tá aqui do meu lado aqui, nosso diretor executivo. Eu disse agora há pouco que nós estamos vivendo uma nova fase da TV Cabralha Record Bahia. A gente já está presente, obviamente, que aqui na cidade de Porto Seguro, uma grande audiência que a gente tem. Lez um abraço ao povo aqui de Porto, aqui do extremo sul do estado, que compreende Porto Seguro, Eu, Nápoles, Teixeira de Freitas, Itamaraju e que acompanha o balanço geral diariamente. Mas, logicamente, que na zona norte, aqui na orla norte de Porto Seguro, onde fica a rede de hotelaria, nós estamos chegando também aqui e chegando para ficar. Boa tarde, Marcelo Almeida, o nosso diretor executivo. Boa tarde, Tom Ribeiro. Realmente, nós já estamos aqui há muitos anos, mas estamos entrando com uma nova visão. Com a Record agora, nós estamos expandindo, não só para a população em geral, mas também para essa área turística, que também é muito importante nós focalizarmos aqui. Então, já fizemos algumas parcerias com alguns hotéis, com algumas cabanas, com alguns restaurantes e estaremos entrando forte com a marca Record. Assim como estamos hoje aqui neste resort maravilhoso, transmitindo ao vivo aqui já nessa parceria, vamos estar em outros lugares também fazendo essa parceria. Bom, muito bacana. Inclusive, vários empresários por aqui, pessoas que estão de férias e convidados nossos. A sua noite tem uma grande festa aqui para mais de 300 empresários, enfim, que vão estar com a gente aqui nessa festa. Exatamente. Hoje estamos fazendo aqui, chamando esses empresários para estar junto com a gente, para ser nosso parceiro aqui nessa nova empreitada, para a gente divulgar o extremo sul do estado, aqui da Bahia, Porto Seguro principalmente, Santa Cruz de Cabralha, Eunapolis, Teixeira, para todo o estado e todo o Brasil. Marcelo Almeida, diretor executivo da TV Cabralha Record Bahia, que hoje, eu repito, uma grande festa aqui que vai ser realizada por os empresários, logicamente, e a nova fase, o novo momento da nossa TV Cabralha Record Bahia, que é uma grande audiência. Mas vamos estar com sinal também em Cabralha aqui, vamos estar com sinal em outras cidades aqui do extremo sul do estado. A gente já tem aí boa parte das cidades daqui, não é isso? É, as principais hoje já estão, mas estamos expandindo nossos sinais para as outras, para atingir cada vez um número maior de habitantes aqui do extremo sul, que gostam da Record, que gostam do programa da TV Cabralha, do Balanço Geral, e que querem estar nos acompanhando. E sabendo, principalmente, as notícias da região extremo sul. Bom, meu senhor diretor, vai que dá vontade de querem essa piscina andar, né? Com certeza, Tom, olha, com esse sol maravilhoso aqui de Porto Seguro, essa piscina aí, olha, vontade é o que não falta, pena que a gente está trabalhando, né, Tom? Ah, é verdade, é show, um abraço, obrigado, chefe. Obrigado. Então, está aí. Seu Ara, daqui a pouco eu vou retornar com você aí, porque eu vou trazer aqui, eu tenho entrevista aqui com o prefeito de Santa Cruz Cabralha, vai conversar com a gente daqui a pouco, a gente tem pessoal também de Belmonte que está aqui com a gente, enfim, o vice-prefeito aqui da cidade de Porto Seguro também, conversa comigo daqui a pouco na entrevista aqui no Rizó, onde nós estamos aqui, Porto Seguro Praia Rizó, uma coisa linda, maravilhosa, muita gente aí de vários estados do Brasil que vieram para cá. E lógico, a Record Bahia presente, onde tem notícia, onde tem belezas naturais, claro que a gente está presente. Eu volto já, vou dar um mergulho e já volto, tá? Certo, pois é, Vitor Ribeiro, obrigado pela invejinha boa, pode ter certeza. E o que a gente pode falar com relação a isso? Não é Raimundinho, não é João, Lorena, Matatinho, Fábio, todo mundo, beijinho no ombro para o nosso recalque, fazer o quê? Olha, gente, você pode continuar interagindo com o programa, você sabe, manda o seu e-mail, liga que vamos estar divulgando sua reivindicação, fazendo seu apelo aqui no programa. Mas agora, isso, através do e-mail também, o balanço geral, arroba recordbaiatvc.com.br. Mas agora, todos nós precisamos de muita paz, não é verdade? Então, você acompanha agora o Momento de Reflexão com o Pastor Edinaldo Veloso. Boa tarde, Itabuna. Eu quero convocar... Tom Ribeiro, ele que está no link ao vivo com a gente direto de Porto Seguro, aqui em Itabuna o tempo está bem maluco, como se costuma dizer. Chove, abre aquele sol gostoso, e aí em Porto Seguro o sol permanece, Tom Ribeiro. Não está diferente de Itabuna, não, viu, Silmara? Não está diferente, não. Aqui, agora há pouco, eu disse que estava quase com 40 graus aqui, na beira da piscina. Agora deu uma reviravolta, assim, no tempo, mas está gostoso, está gostoso. O tempo está, assim, o céu é parcialmente nublado, mas um clima maravilhoso. Mesmo com esse clima assim, as pessoas estão na piscina curtindo muito. O tempo está semelhante aí, se bem que Porto Seguro, aqui, beira de praia, o céu está nublado, daqui a pouco começa a ventar, o tempo abre, todo o litoral é dessa maneira. Silmara, eu quero aproveitar, mando um abraço aí para o Fábio, nosso grande Fábio. Fábio, um abraço para você aí, para o Maxwell, para a Lorena, para o Patinho, o pessoal que está na batalha aí, e lógico, os nossos cinegrafistas, João, e o nosso Raimundo Facão, que está aí na batalha, né? Nossa equipe batalhando de lá, e a gente batalhando de cá, para deixar você, telespectador, bem informado. Aqui ao vivo da cidade de Porto Seguro, eu estou ao lado aqui do prefeito de Cabralha, Jorge Monteiro Pontes, que é o prefeito de Santa Cruz Cabralha. Prefeito, prazer tê-lo aqui, eu não conhecia pessoalmente o prefeito lá de Cabralha, uma cidade pequena, mas com mais de 20 mil, 28 mil habitantes, é isso, prefeito? 28 mil habitantes, a cidade de Cabralha, uma cidade bastante movimentada, que teve um carnaval antecipado. Boa tarde, prefeito, bom tê-lo aqui. Boa tarde aos telespectadores da TV Record. É um prazer estar aqui com vocês hoje, participando dessa entrevista, e dizer da importância de Santa Cruz Cabralha. É uma cidade pequena, que foi o início do país, né? Nós começamos ali, Cabral chegou por aqui em 1500, coroa vermelha, ali a primeira missa no Brasil, e hoje estamos aí. Você é um ferizardo, né? Não, tenha dúvida. Todos nós que habitamos em Santa Cruz Cabralha, temos esse privilégio. A gente, às vezes, fala no Face, nós temos um privilégio. Nós moramos onde vocês passam férias. Isso é fantástico, né? Verdade. E não ficam de férias, trabalham, viu? A gente que vem de férias. Prefeito, você vai receber a delegação da Alemanha, né? O extremo sul do estado aqui vai receber duas delegações. Santa Cruz Cabralha recebe a Alemanha e Porto Seguro recebe a Suíça, né? Mas, prefeito, qual a expectativa para a chegada da seleção alemã, os preparativos da Copa do Mundo? Rapaz, é realmente entusiasmante para todos nós, né? Nós estamos aqui numa euforia, porque é uma coisa que foi se construindo, né? Ao longo desse tempo. Quando o governador Wagner iniciou e nomeou o secretário da SECOPA, né? E aquela ideia de interiorizar a Copa do Mundo, a gente parava e dizia, mas como? Como é que vai acontecer? Pensávamos que só Salvador poderia brigar as seleções. Depois percebemos que Porto Seguro tinha um aeroporto internacional e que Cabralha também tinha essa oportunidade. E agora nós estamos celebrando, né? Essa realidade que é hospedar a seleção, diga-se de passagem, que é uma das favoritas, né? Eu vou torcer pelo Brasil, claro, mas a segunda opção, sou alemão. Beleza? Com certeza. Isso, sem sombra de dúvidas, a seleção fica em Santo André, né? Isso é Santo André aqui? Santo André. Santo André é o quê? Uma ilha? Explica para o telespectador que está em casa, para ele entender melhor. Santo André é uma vila de pescadores. É um povoado, né? Com cerca de 800 moradores que está atravessando o rio João de Tiba, de balsa. É uma balsa que leva 10 minutos com vistas assim paradisíacas e está a 5 quilômetros da sede. É onde a seleção alemã vai estar hospedada. Bacana. Prefeito, a gente está aí vivendo, vivenciando, vamos falar de política, né? É impossível falar com o político e não perguntar a ele sobre política. Sucessão estadual. Como é que o senhor está vendo esse quadro aí? O governador até agora não indicou nem a vice aí do seu candidato. Tinha muita expectativa, tinha candidatos aí que achavam que seria o vice aí na chapa do governador e parece que a coisa não está funcionando como eles esperavam que sairia o resultado hoje. Como é que o senhor vê essa sucessão estadual? Veja bem, rapaz. O governador, ele tem me falado, inclusive, que ele é aluno da escola de Lula, né? E se ele aprendeu bem a mensagem do nosso eterno presidente, certamente. Ele é um grande articulador, né? Ele já demonstrou isso na sucessão e ele tem demonstrado que ele tem essa flexibilização, entendeu? O Lula nos mostrou isso e Wagner vai no mesmo caminho, né? A Bahia tem avançado, isso é incontestável, né? Só para você pontuar, por exemplo, aqui na nossa região e no estado da Bahia, nós tínhamos uma universidade há 200 anos atrás, quando a família real chegou na Bahia. Levamos 200 anos com uma universidade. Quer dizer, foi preciso o Lula entrar e agora a companheira Dilma, para a gente hoje termos meia dúzia de universidade na Bahia. Para mim, a universidade é, sabe, é muito mais que obras físicas, porque ela transforma pessoas, né? Então, a gente celebra, inclusive, isso. Estamos celebrando a Alemanha, maravilha. Mas e a Universidade do Extremo Sul que chegou aqui para Cabralha, para Porto, para Teixeira, para toda a região? Então, são avanços fantásticos. E o governador está mostrando isso. Quer dizer, escolher um nome, né? É o companheiro Rui. Está agora nessa discussão de quem vai ser o vice da chapa. Eu tenho... Você aposta em alguém aí para o vice dessa chapa aí? Não. Ele é do PT, o prefeito aqui é do PT. É, eu acho que uma mulher, né? Eu não sei quem, mas uma mulher faria uma composição perfeita, né? Eu não sei, mas eu não estou sugerindo nada. Eu acho que o governador tem a sabedoria de escolher. Mas esse é o pensamento da base, né, mulher, né? Da grande maioria. Com certeza. Eu acho que o mundo hoje, né, nós sempre acreditamos nisso, né? Aliás, quando Deus criou, né, diz aí a Bíblia, no livro do Gênesis, Eva da Costela, foi para mostrar que homem e mulher vivem lado a lado, né? E hoje o mundo nos mostra isso, né? A presidente Dilma já é a mandatária da nação e a mulher está com o seu espaço. E na Bahia, com certeza, eu acho que essa dobradinha faria efeito. Mas vamos entregar ao nosso governador, ele tem plena autonomia para discutir isso e está discutindo com os partidos aliados, entendeu? E com certeza nós vamos chegar a um consenso. Qual é a arrecadação hoje do seu município, prefeito? Hoje gira em torno de 4 milhões de reais, mês. 4 milhões de reais? No mês, isso. E tem uma folha que se aproxima de 3 milhões. 3 milhões. Deixa eu falar aqui com o secretário Fernando. Fernando, chega mais um pouquinho para cá. Fernando Oliveira Santos é o secretário de Turismo e esteve agora, recente, na Alemanha, não é isso? Esteve na Alemanha, já que o município de Santa Cruz Cabralha, como já falamos aqui com o prefeito, vai estar recebendo aí a delegação da Alemanha. O que é que se ouviu dos alemães? Quais foram as orientações da FIFA? O que é que você pode dizer para a gente com exclusividade? E o que a FIFA não autorizou você dizer, Fernando? Boa tarde. Boa tarde. É importante essa observação sua. Na verdade, nós tivemos na Alemanha, a convite da Embratur e da Bahia Tursa, participando da maior feira internacional de turismo do mundo. Nessa feira, passaram 170 mil pessoas e Cabralha foi o único município brasileiro presente nessa feira. Então, tivemos a oportunidade de apresentar Cabralha para os vários continentes e quando fala que é Brasil, que é Cabralha, os alemães em particular se derretem todos. Isso é que tem um bocado de alemão por aqui, né? Vários alemães que têm pousadas, têm hotéis e que curtem também as belezas naturais aqui da nossa querida Porto Seguro e Cabralha. Agora, você não falou o que é que a FIFA não autorizou você me contar aqui no Balanço Geral. Na verdade, a FIFA, tivemos algumas reuniões importantes, reuniões de trabalho, onde nós tivemos o compromisso de divulgar Cabralha e Costa do Descobrimento. Uma preocupação muito grande que há dos torcedores principalmente é o que a Bahia tem. Aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a Bahia e nós deixamos bem claro que a Bahia tem uma coisa particular, um encantamento particular acima de tudo, que é o acolhimento e que nós sabemos fazer isso muito bem. Pois é, a Bahia tem baianos, a Bahia tem baianas, tem muita carajé, tem muita beleza natural. A expectativa aí, vou concluir com vocês, que eu sei que o prefeito e o secretário tem que dar uma saídinha, tem muita coisa por fazer, mas qual é a expectativa de arrecadação com a chegada da seleção alemã? Na verdade, a seleção alemã, a nossa escolha pelos alemães como um centro de treinamento, isso nós não temos assim a preocupação de um retorno imediato. O importante é essa exposição que nos foi propiciada e que isso ao longo dos próximos 10, 20 anos o que vai nos trazer de retorno. Isso foi o importante para a nossa gestão, é o que nós focamos nesse momento. Nós não podemos ter a preocupação de plantar hoje e querer colher hoje mesmo. Nós somos bastante pé no chão, bastante cautelosos nisso. É por aí, o nome disso é administração. Obrigado, Fernando. Agora, só um pedido para você. Traga a seleção alemã, que já está vindo, mas torça para o Brasil. Abraço. É o que eu falei para eles, vai ser um prazer, vamos acolhê-los da melhor maneira possível, mas o segundo lugar está de bom tamanho. Prefeito, obrigado pela entrevista, sucesso da sua administração aí. Muito obrigado a todos vocês, entendeu? E apareçam lá, entendeu? Vai ser um prazer recebê-los na nossa terrinha, a terra-mãe do Brasil. Um abraço, prefeito. E Santo André é uma das pérolas do Atlântico, viu? Verdade, com certeza. Obrigado. Um abraço. Falei com o Fernando Oliveira, que é o secretário de Turismo, e o prefeito Jorge Monteiro, que esteve aqui ao vivo com a gente. Silmara, eu vou voltar para você. Tem muita entrevista aqui, eu tenho daqui a pouco uma entrevista com o vice-prefeito aqui da cidade de Porto Seguro. Enfim, várias entrevistas daqui a pouco, eu volto. Enquanto você segue daí com o Balanço Geraldo, Porto Seguro ao vivo aqui. Até já. Pois é, e avisa para eles, e o Santo Ribeiro, de que recebemos com muito carinho as seleções da Alemanha e Suíça, mas estamos torcendo pelo hexacampeonato, viu? Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida disso. Pois é, então. Vamos fazer isso. Mas eu volto a Porto Seguro nesse link ao vivo com o Tom Ribeiro, que está interagindo com a gente aqui no programa. Tom Ribeiro, o sol voltou. Pois é, mano. O sol voltou, Tom? O sol voltou? Não, ainda não. Ainda não, mas está gostoso o clima aqui em Porto. Aliás, eu convido o pessoal aí do sul, sudoeste baiano, de outras regiões, costas do Dendê. Vem para cá, vem para Porto Seguro. Aqui está uma maravilha, rapaz. Porto Seguro é a terra mãe do Brasil, a terra do descobrimento, as belezas naturais aqui. É a coisa mais linda do mundo. As praias são paradisíacas, o local realmente maravilhoso. Pode vir. Mesmo o céu nublado, daqui a pouco começa a ventar, meu irmão. O céu abre, é uma maravilha. Vem para cá. Eu estou aqui ao lado de Cecília Nakamura, que é a presidente da CDL aqui de Porto Seguro. Cecília, você tem, inclusive, algumas informações a respeito da orientação aí da FIFA, já que Porto Seguro vai receber aí a delegação da Suíça e Cabralha, como eu falei agora com o prefeito, recebe a Alemanha. Mas você recebeu, o CDL recebeu algumas informações que são importantes para isso para o empresariado. Boa tarde, bom tê-la aqui, hein? Boa tarde, boa tarde, telespectador. Que bom que vocês estão aqui em Porto Seguro e todos venham para cá, né? Se divertir aqui. Bom, para a Copa, a presidenta Dilma, ela sancionou a lei da Copa em 2012, né? E o que muita gente está querendo aproveitar aqui nessa ocasião é usar desse evento para divulgar o seu empreendimento. Mas isso não pode ser feito de qualquer forma. Uma das coisas que está aí na lei da Copa, né? Ele tenta trabalhar esse marketing de emboscada, né? Então, o que acontece? São empresas que aproveitam o investimento de outras empresas maiores e desviam o cliente para ele. Então, está proibido qualquer empresa que não tenha um contrato assinado com a FIFA, né? Ele não pode estar usando o nome Copa do Mundo, FIFA, e qualquer coisa de divulgação ele tem que fazer de maneira genérica. Então, um conselho que eu deixo para todos os empresários, antes de fazer qualquer tipo de campanha na Copa do Mundo, leia a lei da Copa, consulte um advogado, porque senão você vai ser multado. Bom, e a expectativa aí para a Copa do Mundo aqui em Porto? O Porto não vai parar, não. A gente está aguardando aí todo mundo chegando. E daqui, acabou o carnaval, mas a gente já está emendando com a Copa do Mundo. Sabe que é uma coisa que eu fico muito feliz em entrevistar a Cecília Nakamura? Olha, esse telespectador, você sabe o que ele já está dizendo lá, né? Eu fico todo feliz. Olha só como eu entrevisto. Ah, eu estou me sentindo aqui. Ele olha de cima para baixo. Você sabe que isso aqui é o carinho que a gente tem por você, que está à frente aí da CDL já há um bom tempo. O respeito que você tem e por esses empresários, logistas, enfim. E eles têm por você e o comércio vem crescendo. Parabéns, Deus lhe proteja aí e muito sucesso. Olha, eu também tenho que agradecer muito à TV Record, né? Por essa parceria, né? Por ter nos recebido da outra vez lá em Itabuna, né? E assim, sejam bem-vindos novamente aqui. E não saia daqui não, esteja sempre aqui. Eu quero que você volte lá para você me ensinar a comer temaki. Eu preciso disso. Ah, vai aprender. Humberto, né? Está claro que tem muita gente que conhece esse cara aqui. Agora já é diferente. Olha para aí, olha. Está vendo? Eu fui tirar a onda de Cecília, entrou o Beto Achemoá aqui, olha. Olha o tamanho do ombro, dois metros de altura. É o vice-prefeito, empresário e vice-prefeito aqui de Porto Seguro. Beto, bom tê-lo aqui. Nós fizemos uma entrevista contigo. Aliás, o repórter Oswaldo Bispo, né, esteve aqui e entrevistou logo a Anunissa, há dois anos atrás, se eu não estou enganado, fez uma entrevista contigo. Lá no Badica, aliás, um abraço para o Badica, essa figura maravilhosa, e para os taxistas aqui de Porto que estão acompanhando o balanço, hein? O Badica falou, não esquece, Tor, de mandar um abraço aí para os taxistas, coisa boa. Beto, você vai receber aí, aqui pertinho, vai em Alemanha, e aqui em Porto Seguro tem uma outra delegação que vai estar presente. Conta a coisa para mim, as expectativas são as melhores possíveis, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, Tom. É um prazer poder falar para todos vocês e tê-lo novamente aqui em Porto Seguro. A gente está muito animado porque Porto Seguro e a região do descobrimento foi contemplada, tanto com a seleção da Suíça, como também a Alemanha, duas seleções de peso, com países com economia muito forte, e a gente acredita que as delegações vão gerar um fluxo turístico muito grande para a cidade, e nós estamos nos preparando para isso. Foi um trabalho de longo prazo para conquistar essas seleções, e agora o desafio é fazer o dever de casa bem feito, preparar a cidade e a região para receber os turistas que vêm para cá. Você falou em preparar a cidade, mobilidade urbana é a palavra de ordem hoje em todo o Brasil, em todo o mundo. Com certeza. E Porto Seguro está fazendo o dever de casa. Ontem saiu a licitação para um semi-anel viário que vai ligar a orla de Porto Seguro até a proximidade do Hospital Luiz Eduardo, para justamente desafogar o trânsito para que não precise de passar no centro. Essa é uma obra de 14 milhões de reais que vai ser custeada pelo governo do estado, uma parceria que foi feita, a prefeita Cláudia conseguiu trazer essa obra, e agora o governo do estado vai tocar. Fizemos algumas intervenções no Trevo do Cabral, na Praça das Pitangueiras, vamos duplicar a entrada da cidade, e temos também um plano de pavimentar diversas ruas dos bairros de Porto Seguro. Desde Trancoso, Arraial da Ajuda, Pindorama, Veracruz, e também o Baianão, que é o bairro mais populoso da cidade. Asfaltamos também algumas ruas do centro da cidade. Estamos buscando ainda uma opção de um outro anel viário que possa desafogar o trânsito da orla. Então a gente está na questão da mobilidade, nós estamos com vários projetos, alguns já em andamento, outros ainda que a gente precisa de avançar um pouco mais, mas com certeza já teremos reflexos positivos, se não na Copa, principalmente após a Copa, que é o grande desafio nosso, é deixar um legado. O desafio da Copa é deixar um legado para a população que vai usufruir da estrutura que está sendo criada para atender especificamente os turistas que estão vindo agora. Pedro, Porto Seguro não para, a gente sabe disso. O calendário de festa para esse ano tem muita coisa aí. Depois do Carnaval, dá muita coisa boa. Diz para a gente aí. A gente já sentiu o reflexo do calendário de eventos que a gente preparou ano passado. Esse ano, o verão de Porto Seguro foi ótimo, muito turista, muito carro, muita gente aproveitando e rodando muito na cidade. Fechamos agora o Carnaval e já estamos preparando o São João, que vai coincidir com a Copa do Mundo. Inclusive, já temos, até antecipando para você, Tom, nós já temos confirmados Pablo do Arrocha, temos confirmado Leonardo, Aviões do Forró e também Fernando de Sorocaba. E ainda teremos mais algumas grandes atrações para poder fazer uma grande festa, como foi feito ano passado o São João Elétrico de Porto Seguro. E queremos, desde já, convidar a TV Record e também a todos os telespectadores para que venham para Porto Seguro. Se programem do dia 20 a 23 de junho. Será uma grande festa que vai mobilizar toda a região, na Bahia toda, e também os turistas que vão estar aqui por causa da Copa do Mundo. Beto Achamuá, vice-prefeito de Porto. Obrigado pela sua participação aqui. Eu só espero que você não torça aí nem para a Alemanha, nem para a Suíça. É claro que você é brasileiro de coração. Um abraço. Um abraço, muito obrigado. Prazer em receber vocês aqui. Grande Beto, um abraço aí. Uma coisa linda. Eu falei com o vice-prefeito, olha só, e tenho que mostrar essas belezas naturais aí. Você acosta aqui da cidade de Porto Seguro. Você vê o centro histórico, maravilha, frequentado. Turistas do mundo inteiro passam por aí, não tem dúvida disso. Vêm do mundo inteiro, escolas que vêm fazer chamadas aulas de campo de todo o Brasil, de vários estados do Brasil. Recentemente teve uma escola de Curitiba, que veio conhecer de perto o centro histórico. E por aí vai. Passando por aqui, na BR, enfim, onde é que você esteja acompanhando a gente? Pela internet, em qualquer lugar. Passa, dá um pulinho aqui em Porto Seguro. Deixa eu fechar aqui a minha participação. Deixa eu chamar aqui, né? Alessandra Quaresma. Ela é gerente comercial aqui, ó, claro. Claro, ó, gerente comercial desse lugar maravilhoso onde eu estou aqui, viu, Silmara? Tem o quê? Dois, três, quatro meses que foi inaugurada essa coisa linda? Porque está tudo novinho aqui, tudo bonito, tudo de primeira. Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, o Porto Seguro Praia, ele foi o primeiro hotel da Orla de Porto Seguro. Foi construído pelo João da Sunga. E ele passou... Que foi prefeito aqui, né? Que foi prefeito aqui. Ele passou por um retrofit em quatro meses. Nós mudamos teto, piso, mobiliário, hidráulica, de 170 apartamentos. Fizemos uma modificação e transformamos o conceito do resort ao inclusive, que é tudo incluso na diária. Reabrimos dia 28 de dezembro. Nossa primeira hóspede foi Ivete Zangalo. Cortamos a fita. E passaram milhares de pessoas. Realmente precisava dessa reestrutura, dessa transformação. Mesmo que é um ano de Copa do Mundo, né? Como vocês mencionaram aí. Já estamos com contratos fechados com os jornalistas da Suíça e da Alemanha, aqui no hotel. E estamos aí enchendo de estrela a Orla de Porto Seguro. Parabéns. E a piscina é maravilhosa. Agora tudo aqui é maravilhoso. Eu visitei os apartamentos aí. É cada coisa mais linda que a outra aqui. É só visitar aqui. Um hotel pioneiro, mas que passou aí por uma reforma muito bonita. De primeira. De primeira. Você passa lá. Dá uma chegada aqui porque está muito lindo. Parabéns, hein? Obrigada. Boa tarde a todos. Bom, Silmara. Obrigado você, querida. Silmara, eu vou passar para você. Eu não vou para o intervalo. Daqui a pouco eu volto para encerrar contigo, tá bom? É rapidinho. Está certo? Até já. Ok, então, Torre Ribeiro. Gente, muito lindo. Toda essa, na verdade, as imagens da cidade de Porto Seguro. Muita gente procura países fora, né? Na verdade, para conhecer, para passar as férias. Mas nós temos um país de muitas beleza naturais. E Porto Seguro não é diferente do extremo sul do estado. Eu vou rápido no intervalo. Olha que coisa linda, gente. Aliás, é lembrando realmente, contando um pouco da nossa história. E onde se pode contar melhor a história do que se não no lugar onde tudo começou. E é por isso que é bastante visitada. É um dos destinos turísticos mais procurados durante todo o ano em nosso país. Porto Seguro. E lá está a equipe, o Tom Ribeiro e toda a equipe trabalhando e acompanhando tudo do que pode acontecer a partir de agora. É cada vez mais essa interação TV Cabral e Record Bahia e o extremo sul baiano. Eu vou rápido no intervalo, viu? Mas eu retorno com você, que eu sei que é prato na mão. Olha na televisão. A gente retorna a Porto Seguro com o Tom Ribeiro, trazendo para a gente informações do extremo sul do estado. Pois é, estou aqui ao lado do Paulinho Toa Toa, empresário aqui, dono do complexo turístico Toa Toa, vereador também na cidade. Mas eu já começo perguntando o seguinte para você, Paulinho. Eu me lembro que um bom tempo atrás a gente conversava e era um pensamento seu construir aqui em Porto Seguro uma marina. Essa ideia é a sua, criou forma, já tem muito empresário, muita gente querendo que isso aconteça. Boa tarde. Mas como é que está isso até agora? Já tem um prazo definido? Boa tarde, Tom. Boa tarde a todos aí que estão nos vendo aí no Balanço Geral. Bom, isso aí agora com essa nova fase que Porto Seguro está passando aí, foi abençoado aí com as duas seleções, apesar que a Alemanha fica em Santo André e a Suíça fica aqui em Porto Seguro, mas o local transitório é Porto Seguro por causa do aeroporto, por causa da questão de infraestrutura de hotelaria. Isso, Tom. Trouxe uma gama de empresários, de investidores de fora. Então existe, eu acredito que hoje esse sonho de Porto Seguro ter uma marina está mais próximo do que longe. Hoje a gente vê aí vários investidores visitando a nossa cidade, procurando ainda oportunidades de investimento e uma das grandes oportunidades para qualquer investidor é uma marina, já que nós sabemos hoje que a marina mais próxima que nós temos aqui é Salvador e Vitória, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Então eu acho que agora, esse ano ou no máximo, mais um ano aí, com certeza esse projeto se torna realidade, a gente ter uma marina aqui em Porto Seguro, que eu não tenho dúvida, assim como foi a nossa luta em relação à Copa do Mundo para ter as seleções aqui dentro, a marina também é uma realidade porque a marina vai ser um grande legado aonde vai de fato qualificar o turismo da nossa cidade. Complexo Turístico, tô à toa, Brasil inteiro passa por aqui mesmo. Com certeza e mais ainda agora nós tivemos aí um verão emendado aí junto com o Carnaval, aonde nós recebemos aí no tô à toa lá mais de 300 mil pessoas, né, pegando o verão todo mais o Carnaval, então sucesso total, temos só que agradecer, agradecer todos aqueles turistas, principalmente esse ano, um ano atípico, que a Bahia, o interior da Bahia veio para Porto Seguro, viu Tom? A Bahia visitou Porto Seguro, então nós tivemos aí um verão totalmente atípico, a gente via isso pelas placas dos carros, né, então a gente só tem que agradecer a todos os turistas e convidar, né, que venha mais, porque Porto Seguro é uma cidade, né, a terra mãe do Brasil e é uma cidade que especializou em atender não só o turismo nacional, mas também o turismo regional, né, de uma maneira confortável, aonde as pessoas chegam, tem entretenimento o dia todo, tem uma boa hotelaria e tem segurança. Passando aí, Porto Seguro, não esquece de passar aqui no Complexo Turístico do Paulinho, tô à toa. Paulinho, Copa do Mundo também aí, com certeza, Porto Seguro vai estar lotado o ano inteiro, já tem um calendário de festas aí enorme e ainda tem a Copa do Mundo e Porto Seguro que agrega aí duas seleções, oi Cabral e outra por aqui, isso com certeza é mais investimento, é mais a presença do turista aqui no extremo sul do estado. Com certeza, eu acho que essa expectativa de agora até o meio do ano é isso, né, o foco tá para a Copa do Mundo, onde nós sabemos principalmente as seleções que vão ficar aqui, né, Tom, quando você pega uma Alemanha, que nós sabemos que hoje é uma grande favorita, por mais que todos os mundos aqui vão estar torcendo para o Brasil, mas é uma grande realidade. Hoje o futebol alemão, ele é disparado aí, um dos melhores no mundo, né, e a própria Suíça, que é um país que já tem uma tradição, mas que é um país onde nós contamos muito pela questão que hoje a Europa rica é Suíça e Alemanha e nós fomos aí abençoados com essas duas seleções dentro de Porto Seguro. Obrigado, irmão, sucesso. Eu que agradeço, sucesso e obrigado aí pela oportunidade.